Não temos de virar das Se a tua tutto é cheiro Não reparou que eu sou a fé Calcidando tarde do meu repressão Eu chamo do sono paz Nessas contas, queridos, lindas contas O que interessa da noite é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada 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 Legenda por Sônia Ruberti